Por quê? Cuba não pode ser julgada por critérios humanos. Cuba não tem mais uma finalidade positiva que ela precise alcançar para justificar a sua revolução. O seu fracasso se transformou no seu sucesso. Por quê? Quem determina o que é fracasso ou sucesso são eles mesmos. Fidel Castro, muitas vezes, quando a pessoa diz, não, mas o povo cubano está passando fome, diz que nós não temos aqui esse consumismo obsceno que vocês têm nos Estados Unidos. Nós comemos apenas o que é necessário. Vocês comem dois bifos todos os dias, nós comemos um bifo por ano. E está muito orgulhoso disso. Ou seja, o fracasso se torna um sucesso. Por quê? Porque o mal se tornou bem.